Olá meninas e meninas, quer acompanhar o canal? Gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje, já começando o vlog aqui já, loucamente Decidi cortar as pontas do meu cabelo Vou tirar uma boa parte, tipo uns 4 dedos assim, ó E aí eu quero tirar essa parte vermelha, que é tinta de 2 anos atrás Porque eu não pinto cabelo, tem mais de 2 anos, né? Então essa tinta foi crescendo, o cabelo foi indo lá pras pontas e tá ressecada Aí eu tô doida pra meter a tesoura, então eu já peguei minhas chuchas aqui, ó Pra poder prender, laver meu cabelo agora, pouca Olha o brilho, olha o brilho da gata Da Barbie Girl Hein, gente? Eu vou usar essa tesoura cega Infelizmente é que eu tenho E é isso, gente, vou prender aqui meu cabelo E seja o que Deus quiser Não quero fazer besteira no meu cabelo Mas eu acho que não tem erro não, só vou dividir aqui no meio, né? E prender as pontas Olha o que tá sedoso, gente, cabelo Eu usei esse cronograma capilar, ó Muito bom, inclusive eu comprei novo Eita, que isso? Tem uma intrusa aqui? Oi, Scarlett, sua filha Pode me atrapalhar Aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui no meio Cortar não, né? Dividir aqui no meio Assim Até lá atrás E aí, ó Eu vou prender Aqui E aqui, tá? Então eu só vou pentear aqui Antes de tudo Tá vendo? Eu quero tirar essas partes aqui, ó Tanto assim, ó Pra ficar bem mais cheio Ah, antes eu vou tirar a foto Mô, tira a foto pra mim Do antes Do meu cabelo Que isso? Não E daí, como não? É, eu pedi pro meu esposo pra tirar a foto do antes do meu cabelo Pra ver se vai dar a diferença das pontas, né? E sem as pontas Pra ele ficar mais saudável Já volto aqui Olha, gente Meu cabelo lá no espelho Ele já tá aqui na bunda Como vocês podem ver Ele tá muito grande É porque eu não sei se dá pra vocês verem, né? Mas olha Ele tá super grandão E olha que eu tô com a cabeça reta Normal, assim, ó Ó Mas olha isso Tá muito grande Vou ver se meu esposo grava ali Ah, Cunha Grava o meu cabelo Gente, olha Meu cabelo tá aqui, ó Um pouquinho pra bunda Já tá praticamente na bunda aqui, ó Aí eu vou tentar tirar essa parte aqui toda, tá vendo? Esse laranja Mas olha bem que ele tá grande Isso porque eu tô tomando as vitaminas Mas ó Top demais O brilho tá ótimo, deixa eu ver lá Tá ótimo, viu? E ainda tem hidratação, ó Essas pontinhas aqui, ó Essas te vão tirar que vai dar vida no cabelo Mas porque ela não tá ressecada, tá? Tá loura assim, mas não tô ressecada Mas vai dar vida mesmo É, sabe quem é? Acabei de se hidratar É verdade Espera de se hidratar E aí, como vocês viram, gente Aí ignorem o choro aí E aí, como vocês viram As pontas Quando hidrata, ok Ela fica super hidratada Mas espera desidratar, né? Aí eu vou cortar essas pontas Olha, aí o que eu vou fazer? Já dividi no meio aqui, ó Gente, tá muito brilhoso o meu cabelo Eu amo esse cronograma Gente, descobri que eu tenho cabelo branco Olha isso Gente, eu tenho cabelo branco Bia Scarlett já tá me deixando de cabelo branco Tá acredita? Meu primeiro cabelo branco, gente Olha isso É branco mesmo Não acredito Vou ter que arrancar Arranquei o fio As pontas tá escura Com um pouco branco Olha lá E o restante escuro Vai entender Mas ok, né? Deficiência do fio Nasceu com falta de coloração É, aí o que eu faço? Eu vou prender aqui, né? Opa! Eu vou prender aqui, ó Outra? Ah, tá Aí eu prendo aqui, ó E vou prender embaixo também, tá, gente? Espero não fazer besteira Pronto Eu vou pentear aqui E agora eu vou prender Ai, que fofinha que ficou Ficou bem colegial Hum Tá bonita E vou prender aqui na ponta Ou seja, eu vou amarrar e vou cortar acima da xuxa Então eu deixo bem retinho E amarro aqui, ó Gente, que doideira Tutorial de como cortar o cabelo Espero que dê certo, né? Ao total Vou tirar isso daqui, ó Olha, olhando assim As duas estão juntinhas Aí agora Oita, que isso, gente? Comissões Comissões caindo E agora as duas estão juntinhas? Oi, Scarlett Deixa eu gravar Pera aí Enfim Vou cortar Gente, cortei Dois tuxos Ó, tô mostrando Pro Instagram Um saiu torto Olha isso, gente E o outro saiu reto Mas as vassourinhas Dá até pra fazer Pincel de maquiagem Às vezes Dá até pra aproveitar Corta essas pontas Aí fica pincel natural Certo Mas olha Tem que concentrar Olha isso Mas caraca Eu já tô amando Vamos tentar Acerca essa nada Como que conserta isso? Tá, aí tu me ajuda Porque olha aqui, ó Um corte Fica mais reto Olha isso Meu Deus Olha isso Olha isso A minha filha vai me ajudar aqui Vai, fica reto Vai, que o gosto tá fazendo Tá, o carro Deixou Deixou no teatro Tá nervosa Mas aquele Retinho Retinho É, sim É, tu Deixa eu tirar O cabelo cresce O cabelo cresce Olha aqui Ah, vem cá É, tá um pouquinho torta De um lado Acho que tá legal Não tão reto Tipo assim Deve que ir pra A gente, né A culpa vai ser minha, né O que a gente faz? Vamos ver como é que tá assim Normal Se dá pra aparecer É porque tu grava muito De cabelo Hein, e se pegar Então Vai, gente Cunha vai tentar As certas amigas Que eu fiz Eu sabia que ia ficar cagada Meu Jesus Deus é mais Oi, filha Não, mas deixa eu ir no bolso Vai, vai puxar o mesmo É, pode ser Tá bem Tá curtindo O que é que parece que é Que é o cabelo cresce, né A vida também É o cabelo cresce Opa É, só a gente Esse tempo aqui Pois é Já tem umas Cinco lições Falta, né É o mercado digital Trabalhando, gente É disso que eu tô falando Pra vocês Eu tirei essas pontinhas Ah, bem melhor Caraca, beleza Será que ele tá bem bonito Comparação Dá assim, né É Deixa eu ver Olha o lado Pra ver É isso aqui, né Ai, dá merda Ai, dá merda Ah, Bia É aqui, ó Quer saber, gente Misericórdia É porque eu tô Olha isso, Bia Será que tem? Cara, o que você fez disso, cara? Um corte é tão barato É merda Por que eu não fiz o corte Quando eu fui fazer isso? Caraca, gente Pera aí Era uma vez uma rapazeta Gente, como vocês viram Ficou meio torto, né Mas, enfim Ficou do jeito que eu queria Sem as pontas, né Mas esse lado aqui Desse lado direito aqui Tá mais curto que aqui, ó Mas, enfim Eu não vou ficar cortando muito, não Acho que eu vou Tentar arrumar essa bagaceira Em algum salão Alguma coisa assim Pra eu poder não cortar tão curto, né Porque eu não queria perder Tanto comprimento Só queria tirar as pontas Mas, caraca Só de passar a mão assim Ela tá bem melhor as pontas, sabe Esse aspecto saudável Gostei Tipo, tá Voltou um pouquinho pro curto Mas nada que as cápsulas Centímetros não resolva, né Que ajuda muito no crescimento E aí eu vou Tô tomando, né Vai crescer rapidinho Minha franja, olha só Epa Toda hora, gente Que isso Din, din É E aí, ó A franja Como que cresceu Tá muito grande Olha só Quase chega no queixo Aí eu tô tomando as cápsulas Logo Cresce de novo Gente, olha só Consegui consertar a cagada Deixa eu mostrar pra vocês Como que tava Tava assim, olha Quer ver Aqui mais alto do que aqui, certo Aí o que que eu fiz Eu dei uma cortadinha Deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou Minha cunha rindo da minha cara Gravei um vídeo aqui Pra ver como que Ficou, né Olha agora Como que tá Eu cortei mais um pouquinho Aqui pra ficar Tipo, igual aqui Deixa eu tirar um print E Comparar Olha só Como que tá muito torto Olha isso Gente Peraí que deu ruim Aqui Ó Agora vamos ver lá Ó a diferença De como tá E como tava Gente, tava muito feio Olha Caraca Mudou muito Aí aqui tá parecendo Que é um corte em V, né Eu queria ele reto Mas como não deu Eu não vou mexer Mas enfim Ficou assim Mas tava assim antes Gente Nem atualizei o vlog aqui Do nada Eu ligo a câmera Tô aqui, ó Secando Minha princesa Acabei de dar um banho nela E aí eu vou Colocar a fraldinha nela Só vou deixar ela de fraldinha Porque tá muito, muito calor E aí Pra ela ficar no quarto, né Não tem problema Aí eu vou deixar ela Só de fraldinha E eu nem gravei pra vocês, né Mais nada Mas a gente tava aqui em casa De boinha Minha cunha tá aqui Eu não sei se eu Ah, gravei Vocês viram ela aí Cortando meu cabelo Mas, gente Graças a Deus O negócio do cabelo Deu certo Ficou em V agora, né Eu queria reto Mas deixa eu crescer Eu corto mais Peraí, bebê Ô, bebê Deixa eu prender a fralda Pronto Fralda limpa Cheirosa Agora, cadê? Passar um cheiro, né Cadê teu perfume, gata? Passar um perfume, né Na gata Na gachusca Pra mimir Pronto Tá cheirosa agora Eita Nem tá cheirosinha Pra dormir, ó Cheirosinha, minha filha Ah, gente Outra coisa Ela caiu de novo Hoje Hoje foi um caicai Que vocês não tem ideia Ralou aqui, ó Tá vendo? Tá vermelhinho Ó A testa Tá Não ficou rosto Porque assim que ela caiu Eu coloquei gelo Ah, e eu vi as dicas De vocês Da pomadinha Muito, muito obrigada Filha Olha pra cá Ó E aqui no outro lado Do rosto Ela caiu E arranhou Na bochecha Passou blush Só de um lado Gente, tá um caicai Não sei porque Parece que a perna Fica mole Toda hora cai É Aí eu tô usando de novo Aquele capacete nela Lembra? Que ela tem aquele capacete Molinho Coloquei de novo nela Deixa eu levar Pra papai dar um cheiro Aqui a papai Dá um cheiro Neném Então Delice Isso aqui é mamãe Vai com papai um pouquinho É, meu grude Aí, gente Ai, cansei Dei banhozinho São meia noite e 43 Agora Só pra vocês terem uma ideia Daqui a pouco Vou tomar um banho Descansar E é isso, gente Hoje não teve tanta coisa Diferente Nós estávamos trabalhando Nós vamos ter ali Com a minha princesa E é isso Bom dia, gente Acordei tem pouco tempo Ainda tô aqui De pijaminha Da Barbie Deixa eu falar pra vocês Ontem cortei o cabelo Achei que ficou Super, super bom Olha, as pontinhas Agora estão mais saudáveis Não tá aquela pontinha Seca, sabe? Porque as pontas Mesmas Eu tirei Vocês estão vendo Que ainda tá um pouquinho Com a tinta Queimada Só que eu não vou cortar mais Senão vai ficar muito curto Vocês ainda não viram O resultado nela No Instagram Vocês estão quase me matando Ah, Lidia Não é pra cortar Mas olha Ficou bem mais saudável Bem mais É... Com vida, né? E aí, gente Agora É só tomar as cápsulas Centímetros Eu já tomo ela No meu dia a dia Então meu cabelo Cresce muito, muito rápido Vocês não tem ideia, gente Cresce tudo Franja Olha Minha franja Estava bem curtinha, né? E a última vez Que eu fiz o corte Do meu cabelo Foi quando eu fiz a franja Então foi em julho Do ano passado Que eu cortei minhas pontinhas A última vez que eu cortei E a franja Eu fui cortando em casa, né? Como vocês viram aí E... E aí fazia mais de Seis, sete... Jovem Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro Janeiro, fevereiro, março Gente, oito meses Que eu não cortava as pontinhas Do meu cabelo Muito, muito tempo Então aí eu decidi cortar Porque tava bem ressecadinha E agora pra ficar mais bonito Sabe? Mais cheio o cabelo Agora eu vou continuar Com minhas vitaminas Eu comprei outro vidrinho Já iniciei novamente No potinho um Porque quando a gente compra As cápsulas Vem três vidrinhos, né? São noventa cápsulas Cada potinho desse Dura um mês Então dá pra três meses O tratamento Inclusive Vou deixar pra vocês O link aqui na descrição Das cápsulas centímetros Ela tá disponível lá no site E esse link tá com cupom de desconto E é isso, gente Agora eu vou continuar Com as minhas cápsulas Pra crescer novamente Os meus cabelitos Mas não ficou tão curto, tá, gente? Ficou mais ou menos aqui, ó Ele tava na cintura, né? Lá na bunda já Aí eu fui e cortei Mas tudo bem Cresce E outra coisa, gente Que eu vim falar pra vocês Vocês viram aí no vídeo, né? Toda hora ontem Caindo comissões Vim aqui compartilhar com vocês Olha, eu vou mostrar pra vocês Aqui o meu saldo de hoje Na Braip Ainda são 1h36 da tarde E olha quanto de comissão Já caiu hoje, gente Só vendas de hoje R$1.094 E o de ontem, gente Vocês não tem ideia Tá aqui embaixo, né? Vendemos quase R$7.000 Ontem de vendas Tudo isso lucrando com a internet Aí aqui tem as vendas do mês Que eu já fiz até hoje Hoje é que dia? Hoje é dia 10? Hoje é dia 11 de março Do dia 1º até o dia 11 de março Conseguimos faturar na internet R$12.283 Até agora Em 11 dias, né? Faturamos R$12.000 E ontem, gente Batemos R$18.000 A meta desse mês É a gente fechar Com o mercado digital R$20.000 Esse mês Somente Se passar, tudo bem, né? Não tem problema Mas essa é a meta desse mês Inclusive, se você tem interesse Em entrar pro mercado digital Tem dúvida De saber ali De como que funciona Eu quero trabalhar com a internet Eu quero trabalhar pra mim Eu quero ser minha própria chefe Eu quero ter minha liberdade geográfica De trabalhar aonde eu estiver Seja na praia Seja em casa Seja trabalhando com outro trabalho Por exemplo Se alguém já tem carteira assinada E também quer trabalhar com a internet Não tem problema Não atrapalha em nada Você vai trabalhar nos seus momentos vagos, sabe? Mas aí você ainda tem dúvidas, né? De como que funciona Eu vou deixar pra vocês O meu WhatsApp Aqui na descrição do vídeo Pra vocês entrarem em contato comigo Que eu vou tirar todas as suas dúvidas Tem muita gente que me acompanha por aqui Que também já iniciou no mercado digital Já está faturando com a internet Inclusive, eu até deixei pra vocês no vídeo anterior Mas eu vou deixar print de outras pessoas Alunas que começaram do zero Que vendem sem aparecer Aqui pra vocês Pra vocês verem que tudo que eu tô falando aqui É real, sabe? Que acontece mesmo Pessoas que não aparecem Conseguem vender também Não tem que ser famosa pra vender Qualquer pessoa pode trabalhar com a internet Então eu vou deixar pra vocês aqui Resultados de alunos Que a maioria dos alunos 90% São anônimos Não aparecem pra poder vender E dá super certo Gente Imagina você, sei lá No final do mês Você tirar 2 mil De renda extra Por exemplo Se você já trabalha E você vai Trabalha com o mercado digital E tipo, tira 2 mil extra 3 mil Tudo depende de você, né? De sua dedicação e tal Só depende de você E é isso, gente Eu vou deixar pra vocês O meu WhatsApp Aqui na descrição do vídeo Pra vocês Entrarem em contato comigo Que eu vou estar respondendo vocês Vou estar mandando áudio Explicando tudo certinho Então é só você me chamar lá Eu vou esperar vocês lá E é isso, gente Já vou finalizar o vídeo por aqui Ó, tô aqui assim Parece até que eu cortei o cabelo curtinho Olha só, imagina só Eu já tive o cabelinho desse tamanho Mas não pretendo cortar não Assim Enfim Vou finalizar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho do nosso dia Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu like Clica bastante Que ajuda muito na divulgação do vídeo Se inscreve aqui no canal Você que não é inscrito Pra fazer parte dessa grande família E me acompanha lá no Instagram Que é Lidiane Piccoli Eu vou deixar pra vocês O meu arroba passando aqui na tela E é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus E um abraço no vídeo Tchau Tchau